Olá pessoal, tudo bem? A gente vai filmar um pouquinho desse macacão Speed aqui de um cliente de Santa Catarina onde a gente fez algumas customizações para ele. O macacão dele estava bem danificado e ele confiou em nossos serviços. Luiz, muito obrigado mesmo pela confiança. Ele inclusive enviou via transportadora, agora ele pediu para a gente dar uma filmada aqui para ele dar uma olhada em como ficou o macacão dele. Deixa eu ver até se a Rose lembra o que foi feito nele. Para colar velcro, deixa eu verificar aqui na nota o que foi feito. Vamos lá, colar e costurar velcro da gola, vamos ver. Aqui, ó. Velcro da gola e aí detalhe ombro e braço dos dois lados. Luiz, segue aí então a filmagem. Detalhe do ombro dos dois lados. Reforço de costuras, faixa vermelha do ombro, trocar dois lados por couro. Faixa vermelha do ombro. Faixa vermelha do ombro. Então, para ficar aí dos dois lados, iguais, o que mais? E aí dá uma engraxada, dá uma geral. Então, está pronto aqui, Luiz. Muito obrigado, vou encaminhar para você. Pode pedir para a pessoa vir retirar, tá bom? E vamos que vamos. Um grande abraço. Quando o macacão chegar em Santa Catarina aí, por favor, nos dê um feedback. Um abração. Um abraço.